Que Seja Eterno O amor que é verdadeiro se refaz Não se desfaz Eu e você Na vida a gente chora e sorri No amor a gente vive Pra sonhar o quê? Um sentimento vivo e real Especial Eu e você É por amor que a gente entrega o coração É por amor que a gente vive Sem decisão É por amor que eu hoje canto pra viver É por amor É por amor que eu hoje canto Pra você É por amor que a gente vive 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 É por amor que a gente É por amor que a gente vive É por amor que a gente vive E sorri É por amor que a gente vive 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 É por amor que a gente vive